Como transformar um simples peito de frango num maravilhoso prato de chefe, é o que você vai ver nesse vídeo do canal Hummm. É a sua primeira vez aqui? Eu peço que considere inscrever-se, pois assim receberá avisos de nossos novos vídeos, bem como as atualizações do canal. Para começar, vamos tirar o frango da geladeira para que chegue a temperatura ambiente. Uns 30 minutos devem ser suficientes. Enquanto isso não acontece, temperamos levemente apenas com sal e pimenta. Tentar cozinhar o frango ainda gelado é um erro, pois ficará ressecado por fora, enquanto seu interior ainda permanecerá avermelhado. Vire a carne e faça a mesma coisa do outro lado. Pegue uma assadeira grande. Esse sal no fundo da assadeira vai sugar toda a umidade e ajudará muito na caramelização. Montamos essa cama de lecrim, salsa e cebolinha. Isso vai dar um sabor especial de ervas. Vou usar batatas doces, cenoura e mandioquinhas, que são raízes de sabor adocicado, que combinam bem com o frango. Mas você poderia usar qualquer raiz que esteja disponível na época, como mandiocas, cebolas ou até beterrabas, que também são bem adocicadas. Adicionar alguns tomates cereja vai dar a umidade necessária para cozinhar as raízes no forno com vapor. Mais um pouco de sal por cima. Embrulhamos a assadeira com papel alumínio, tomando cuidado para vedar bem as laterais. Assim, o vapor gerado pelas raízes e pelos temperos não escapa e vai cozinhar tudo. Está pronto para ir ao forno na temperatura máxima. De 30 a 40 minutos devem ser o suficiente. Quando cozinhamos peixes, podemos usar o azeite de oliva, mas para outras carnes o melhor é usar um outro óleo vegetal, como o de milho ou até o de girassol. O azeite, principalmente o extra virgem, tem uma temperatura de queima muito baixa. Isso quer dizer que o azeite vai queimar antes de cozinhar a carne. Olhe para essa carne, já chegou a temperatura ambiente. Coloque uma pontinha da carne no óleo. Fez esse barulhinho, quer dizer que já está na temperatura certa. Enquanto a carne sela, pegue uma cabeça inteira de alho. Retire o excesso de cascas. Apenas amasse com o dorso da faca. Isso já é o suficiente para que ele libere todo o seu sabor. Misture tomilho ao alho, pois vai dar um maravilhoso toque de frescor à carne. É muito importante usar as bordas da frigideira para selar cada cantinho da carne que não ficou em contato com o óleo quente. Empurre o peito para as laterais e levante a frigideira. Assim, a gente sela cada centímetro da carne. Abaixamos o fogo. Juntamos duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Agora o frango vai começar a ser assado. A manteiga dá um sabor a mais ao frango e proporciona um belo tom caramelizado. A gente usa uma colher para regar o peito com a manteiga quente. Sempre coloque os temperos por cima da carne, pois além de acentuar o sabor, evita que eles queimem. Olha só como a carne já vai adquirir um tom bem mais caramelizado. O que a gente deve tentar fazer é selar cada pedacinho da carne que ainda esteja com o tom meio esbranquiçado. É simplesmente maravilhoso! E o cheiro é incrível! É isso que a manteiga faz! Adiciona cor e sabor a esse belo peito! Vamos para o forno com a parte da pele para baixo. Se você não tiver uma frigideira que vai ao forno, transfira o peito para uma assadeira. Mas não lave a frigideira, pois vamos voltar a usá-la para fazer o molho. De 8 a 10 minutos deve ser tempo suficiente para que a carne asse por dentro sem perder a umidade. Tiramos o frango do forno. E agora deixamos a carne descansar por no mínimo 5 minutos. Se parássemos aqui, já teríamos um belo peito de frango assado. Mas podemos ir além e preparar um delicioso molho de panela. Primeiro, use uma peneira para drenar o excesso de gordura e reserve. Este é o momento mágico! Esta crosta preta contém todo o sabor do frango e será a base para o nosso molho. A cebola é uma maneira rápida de agregar umidade. E também confere um delicioso sabor agridoce ao molho. Vamos cortá-la de modo bem rústico. Despeje na frigideira e coloque mais uma colher de manteiga. Lembra daquele alho e tomilho que foram assados junto com o frango? Pois é, está na hora deles voltarem para o nosso molho. O alho e o tomilho realmente absorveram grande parte do sabor do frango. E agora vamos fazê-los devolver todo esse sabor para o nosso molho. Abaixe o fogo. Tenha muito cuidado e se afaste bem da frigideira. Pegue a garrafa de conhaque pelo gargalo e coloque o polegar no bocal. Vire despejando o conteúdo. E isso vai literalmente caramelizar a cebola. Mais uns galinhos de tomilho fresco. E novamente, mais um pouco de conhaque. Flambar com conhaque dará estrutura ao nosso molho. Não apenas pelo sabor adocicado, mas também porque a evaporação do álcool ajuda a liberar outros sabores contidos nos temperos. A cebola, aos poucos, vai adquirindo esse tom amarronzado. Isso quer dizer que seus açúcares naturais estão se caramelizando. Continue mexendo para evitar que queime ou grude. O molho já reduziu bastante. E seu sabor ficou todo concentrado no alho e na cebola. Acrescentamos um pouco de caldo de frango para deixar o molho bem mais fino. Não, ainda não acabamos. Pegue a peneira de metal e coe todo o conteúdo da frigideira. Com o dorso de uma colher, esprema bem o alho e a cebola. Tá vendo esse caldo que eu estou raspando do fundo da peneira? É realmente impagável. Natural e cheio de sabor. É o tipo de coisa que não dá para comprar pronta. O resultado final é esse molho escuro e fino, para que penetre bem na carne e nos vegetais. Vamos tirar as raízes do forno, pois elas já devem estar assadas. Desembrulhe a assadeira e sinta esse maravilhoso aroma das cenouras misturado com as ervas. Teste o ponto com um garfo. Se ele entrar sem dificuldades, é que está bem cozido. Eu gosto das raízes no forno com vapor, porque elas ficam bem tenras e saborosas. Assar com cascas ajuda a manter o sabor das raízes e evita que elas fiquem secas e duras. É claro, por se tratar de raízes, elas devem ter sido bem lavadas. Você tira as cascas no seu prato somente na hora de comer. Olhe para esse peito, macio e dourado. É realmente importante deixar a carne descansando por algum tempo. Isso vai evitar que o caldo quente e cheio de sabor saia da carne. Veja que eu corto o peito em fatias bem grossas. E a umidade não escapa. Arrume as fatias de carne em porções individuais. Finalmente, acrescentamos uma porção generosa do nosso molho de panela. É realmente incrível a composição de cores entre as raízes e a carne. Isso dará uma apresentação muito agradável ao prato. E aí 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 E aí